Melhor dos planos aí. Melhor dos planos. E aí, Sheila, como é que você tá, hein, velho? Amigo, eu tô bem, né? Me recuperando da pandemia, né? Porque a pandemia foi... A pandemia, ele bateu muito, velho? Bateu. Bateu porque eu não queria nem sair de casa. Cara, pra começar, né? Eu fiquei praticamente dois anos sem trabalhar, né? Porque o que trabalha com o evento foi pancada. E a pandemia, assim... E pra mim, principalmente, porque ansioso, meu irmão, foi... Complicado. E eu tive muita crise de ansiedade, de pânico, que eu cheguei ao ponto de não deixar as pessoas da minha casa sair por medo de pegar o vírus. Oxe, você era daquele cara que proibiu. Não vai, não. Chegou a sacola. Bora botar álcool. Basta álcool. Eu tô com o meu álcool no bolso. Eu não salvo sem álcool. De forma alguma, todo canto que eu vou. Até minhas sobrinhas, né? Os meus sobrinhos já falam... Meu filho, você só cheira álcool. Eu digo, é bom porque o coronavírus não chega perto, né? Porque faz parte... É muito complicado lidar com tudo isso, né? Mas a vacina tá aí. Espero que as pessoas abram um pouco a mente, porque ainda tem muita gente com a mente fechada, né? Pra que possam se vacinar e a gente voltar à vida normal. Voltar ao normal, entre aspas. Porque é uma coisa que a gente vai conviver, né? Mais um vírus que a gente vai se adaptar, vai conviver. Mais um, né? E mais uma vacina pra gente tomar. Então, minha gente, se vacinem aí. Viva o SUS. Seu ponto de vista, você acha que já acabou? Não, não acabou. Tá diminuindo os casos, é claro, né? O índice de morte tá abaixando bastante. Porque quanto mais pessoas vacinadas, mais vai cair. Mas é aquela coisa, como eles falaram, né? A vacina vai prevenir de você pegar grave. Sim. Mas que você não tá, é... Esqueci a palavra. Não tá livre de... Isso, não está livre de pegar, né? Não tá imune, né? É, então as pessoas têm que parar com mil lícidas na cabeça, né? Que eu acho que temos que todo mundo se unir. Não baixar a guarda, né? É, realmente. Porque eu vi muita coisa e que, assim, as pessoas ainda estão muito fechadas, entendeu? A mente ainda tá muito fechada pra o moderno. Então, né, gente, temos que acordar um pouco, né? Porque eu acho muito difícil, a gente tá vendo um momento muito difícil e as pessoas não se colocam muito no lugar do outro, entendeu? As pessoas precisam mais, bem mais ser humana. E é isso, pessoal. É porque é coletivo, né, Xena? Isso aí, tipo, se você não fazer, vai afetar os outros. Vai afetar os outros. E quem ama também, quem tá próximo de você, né? Porque, tipo, como você falou aí, você tendo essa proteção, você tá salvando quem você ama dentro de casa, né? Eu fiquei numa paranoia porque minha avó e minha tia são hipertensas diabéticas. Então, em qualquer momento eu ficava, se elas pegarem e for através de mim, olha a minha consciência como ficaria. É mesmo, velho. Tipo assim, se deu culpado, né? Pronto, teve uma situação que minha avó vai comprar o pão. Minha avó tem 79, vai fazer 80 anos, mas minha avó faz tudo. Ela ia comprar o pão. E eu escutei na hora que ela abriu o portão. Do meu quarto, eu escutei que o negócio do portão, o trilho fez, tudo. Ah, eu pulei na cama na hora e disse, nossa, ela não vai não comprar o pão, não sei o quê. Aí, fiquei naquela paranoia, eu disse, não, entre, entre, eu vou. Aí, botei a máscara, eu botei... Eu tava, não, nenhuma coisa que eu tava usando luva, pô. Aí, pra ir pro mercado, eu botava luva, botava não sei o quê. Você tava nessa paranoia, era? Tava numa paranoia terrível, pô. Caralho. Aí, depois que eu tomei a vacina, né? Tomei a segunda dose recente. Mesmo assim, eu não deixei de tomar os meus cuidados, né? Meu álcool direto, não tiro minha máscara, né? Só tiro em lugares abertos. E é isso, o pessoal tem que se cuidar mais, né? Porque a vida tá em jogo. Você já tomou as duas? Já tomei as duas. Eu vou tomar, porque eu gripeiro, aparenta de tomar. Não sei se vocês soubem, derrubou uma virose aí, cara, pegou geral. Gripe, garganta, febre. Foi, ficou com os sintomas parecidos, né? Sim, sim. A gente achou que era covid. Pegou todo mundo aí. A questão também do clima, né? Você acha que o clima muda, China? Paga de gripe, essas paradas assim? Com certeza muda. Porque quando a gente muda de estação, né? Tem aquele negócio que o pessoal fala enxugamento de terra, não sei o quê. O pessoal mais antigo, né? Então, acho que pesa um pouco, porque a gente tava praticamente no inverno. Que não, a gente não tinha visto há muito tempo, né? Que tava bem frio e, de repente, a gente tá numa coisa de 34, 35 graus de calor. Então, realmente, não tem como a opção não gripear, né? Do nada esquenta, do nada... Sério, pra um cara que vive de evento, né? Vamos lá. Eu tenho muitos amigos também que vivem de evento, só que não tem como você dizer assim, Ah, mas a empresa dele é grande, a outra é pequena. Todo mundo afetou, todo mundo. Depende de ser pequeno ou grande, né? Geral, afetou geral. Porque são dois anos parados. Praticamente dois anos parados. É como se fosse falar em uma empresa, velho. Começar do zero. É, é. Digamos que começamos do zero. Eu vou ser bem claro pra vocês. Eu tenho dívida ainda de 2019. Caramba, velho. De 2019, vou pagar agora? Porque você confiou que ia vingar, não era? Ia vingar. Tipo, 2020 vai ser o meu ano. Vai ser o meu ano. Eu vinha já num ritmo bem grande, frenético, de festa, de eventos. 2019 pra mim, em dezembro eu não tinha vaga pra ninguém, pô. Não tinha vaga pra ninguém. Então, eu disse, eu vou fazer dívidas, porque eu sei que 2020 vai suprir, vai cobrir. Vai cobrir, né? Vou investir. Aí saí. Cara, 2020 foi uma rasteira. Aí freou tudo. Freou. Você pegou algum evento em 2020? Porque começou em março, dia pouco. Começou pelo meu aniversário, dia 3, por ali. Em 2020 eu tinha casamento, tinha 15 anos. Isso é um monte de coisa que foi tudo adiado. Caramba. E aí tive que devolver dinheiro. Tive que devolver dinheiro porque foi a festa da noiva. Ela só ficou com a igreja, só pra família mesmo. Aí tive que devolver o dinheiro do evento, da parte da festa. Não, entrei. Eu super achei. Sim, sim. Conveniente porque não ia fazer o negócio e também, né? Aí devolvi o dinheiro. E a sua profissão acredita que seja uma das mais afetadas, né? Por questão de eventos, né? De pessoas. De pessoas, realmente. E lidar com gente é muito difícil. Porque, vamos lá. Casamento, eu não tenho graça. Se quiser fazer um evento no casamento, só eu e minha esposa. Dentro de casa. Três pessoas. Não tem aquela magia da coisa. É melhor só ir no fórum casar e pronto. Não é, não é? Só eu e a esposa de testa. Realmente é o mais óbvio, né? Mas, graças a Deus, a gente tá voltando. Tô sendo bem requisitado. Graças a Deus. Eu acho que isso é o esforço de muito trabalho, dedicação. Porque, além do... A gente faz muito com o coração. Às vezes, o pessoal fala, ah, não é por conta do dinheiro. É porque ele é carinho. Não. Gente, a gente faz com o coração. E o trabalho, realmente, é de qualidade. E eu tenho a dizer que é porque você é muito detalhista, velho. Até quando a gente tava fazendo as coisas na Vila, você fazia assim. Você vê o negócio torto, você fica olhando e vai ajeitar, velho. Tipo, um cara tem que gostar da parada, tá ligado? É porque, tipo, eu poderia mandar outra pessoa fazer, mas não ia sair do mesmo jeito que o meu. Então, é essa a questão. Tem uns meus amigos, né, que trabalham comigo, que agradeçam muito, que sempre estiveram comigo, né? Ficou a Jefim, o Xande, Milena, são topados. Estão comigo ali, a ferra-fogo. E a gente tá voltando, graças a Deus, né, pra pagar as dívidas. Voltando a pouco, né? É verdade. Quer perder peso? Tem uma vida mais saudável. Tem um e-book que vai te ajudar a secar em 30 dias. Com receita simples e custo-benefício baixinho. Corre lá, link na descrição. Vem!